E não vai acender essa bosta. Mas não vai acender, Tongo, esse de torcer. Ah, de torcer? Pera aí. Tomando um c... que era um foguete, sabe? É um cadelo esse, Alex. Galera, seguinte, vamos falar sério aqui agora, ó. Tá liberada a nossa primeira açãozinha do canal aí, por apenas. Mano, o que que tu compra com 25 centavos? Nada, 25 centavinho você pode estar concorrendo aqui, ó, a 5 mil reais no Pix. Então não perca tempo, clica agora no link da descrição e participa. Ah, lembrando vocês, família, que eu vou estar separando Milão aí pro maior comprador. Ah, porque não sei o que lá, não sei o que lá. Sorteio pela Loteria Federal. Fechou, galera? Participa, não perca tempo. Não tá gravando, sua pô? Não, tá. Fala, galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é o seguinte, família, eu vou dar uma volta de caminhão com a minha mãe, né? Como vocês acompanharam aí, eu mostrei o caminhão pra ela. Ela não gostou muito do que a gente estragou a estrada ali, né? Mas depois a gente agradou ela, falou que o caminhão não tem como, né? E ela tá aqui, ó, mano. Hoje a gente vai dar uma volta. Eu vou acoplar a cama aqui. Consegue subir aqui, mãe? Conseito. Deu uma estragadinha na estrada ali, mas ficou boa, sabia? É? Aham. Pode bater mais forte. Abre ela e bate de novo. Não, não faz mal. Você tem que... Meu Deus! Vamos lá, tá pronta? Vamos, tô. O que que deu? É alta, né? Pra subir, né? É alta, ui, ui. Quer puxar o banco mais pra frente? Não, tá bom. Tá bom? A senhora vai sentada aí, né? Então é isso, galera. Hoje tá complicado porque tá bastante chovendo, né? Então a gente vai pegar um trechinho de estrada de chão e eu vou pegar a BR ali, um pedacinho. Então, eu acho que o único lugar perigoso é que é só a descida da igreja. Ai, não me assuste. Não tô assustando. Esse campeão já é muito... Parece que eu tô andando lá em cima. Ali que eu tô pensando como que a gente vai fazer ali, porque tá muito barro ali. Então, tipo, não dá pra entrar correndo. Enfim, depois eu acho que se eu conseguir passar ali, eu não vou trazer ele até aqui. Vou deixar ele lá pra frente, tá? Senão a gente não consegue sair mais. Mas é isso aí, galera. Deixa o like, já se inscreve no canal aí. E vamos que vamos, né? Vou mostrar tudo aí pra vocês. Nossa, tá bem murcho o pneu ali. Pronto também, então? Ai, pronto, né? Vamos lá, então. A senhora já andou de caminhão alguma vez? Não. Não de carro, né? Com um caminhãozão desse nunca. Tem que esperar ele aquecer um pouquinho pra ele fazer o ar, senão ele não anda. E o freio dele é ar. Tipo, se faltar o ar, ele falta freio. Ah, não me assusta. Não, sério. Vai ser sério. Aqui, ó, tipo, tem os comandos tudo de ar. Aqui é o ar. Uhum. Aqui é velocidade, gasolina, óleo. Minha, nossa senhora. Hoje tá ruim, Dandar. Tem muito barro aí. Muito barro. Tá moiado, riso. Vou fazer bastante ar pra nós não ficar sem freio. 7%. Ah, vamos descer. Tem que ser quanto por cento? Tem que ser quanto? Tem que ser 7% ele já anda. Já é um pouquinho. Já é. Aí pode descer esse ponto da igreja. É, tem o descer da igreja. Ó, agora eu acho que ele já anda. Ó, vamos ver. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Eu tô andando nas nuvens, minha nossa senhora. É bem alto, né? Ai, Jesus. Meu Deus. Ó, viu que ele chegou? Ai, meu Deus. Ai, ali ó. Ali que tá cheio de barro ali. Ai, Jesus. E aqui? Então, ali tem que cuidar pra nós não deslizar ali. Ai, Jesus do céu. Eu já tenho medo de andar de carro, não liso. E andar no caminhãozão desse? Ai, minha nossa senhora. É que ele tá com o carro lá em cima. É. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ui, Jesus. Jesus. Ai. Ai, minha nossa senhora. Jesus amado. Subimos. Nós temos a pior parte ali. A pior parte é a descer da igreja, eu acho. A senhora diz? Não, lá é bom. Lá é bom, sabe por quê? Eu tenho medo porque ela é muito de pé. Muito afique. Não, lá tem pedrisco. Mas lá o chão é firme. Mas é, ele é bom de andar mesmo. Ali tava com medo porque tem muito barro. Vai dar um pouco de medo. Por causa dele ser muito alto. A senhora não viu quando a senhora viaja em BR que tem aquelas placas que diz teste o freio antes da descida? Eu já vi, aham. Não, depois do teste é assim, ó. Ó, tá escutando um barulho lá. Aham. Ó, se pisar no freio ele estiver... Aham, sei. Aí eu já vi esses caminhões que fazem isso aí. Tá saindo muito ar, né? Aham. Vamos ver ali na descidinha esse. Olha. Ele tá guspindo o ar. É. Quer dizer que ele tá bom de freio, né? Tá guspindo o ar, não sei. Ai, Jesus. Tá com pneu muito. Ah! Vamos ver se ele tem freio. Olha. Meu pai amado. Parece que eu tô andando num avião. Meu Jesus. Ai, meu Deus. Deu uma escapada de marcha ali. Não me assuste, homem. Olha, chacoalho. Ai, chacoalho. Ah! Meu Deus do céu. Santa Margarida. Olha, vai até esbarrar nos pinhos aí. Arranquei umas árvores agora. Ó. Vai cair uma limpinha ali. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Nossa, rabeu, rabeu. Ai, meu Deus. Oh, oh. Dirija direto. É que tem hora que ele rabia pro lado, a gente tem que segurar ele na marcha. Meu Deus do céu. Olha, aqui já fica mais firme. Ai, ai, ai. E a descida, tem que cuidar essa descida. Ó. Espiu o freio. Minha Nossa Senhora parecida. Meu Deus. Ai, dirija direita, tu tá com medo? Meu Deus do céu. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Jesus amado. Sai, cachorro. Ai, escapa a marcha. Ai, Edson. Meu Deus do céu. Ah, agora foi. Foi certinho. É que tem hora que escapa a marcha. Se escapar a marcha, daí é só no freio. Ai, eu pulo aqui essa janela. Não, Deus do livre. Não vai pular, mulher. Se ela pular, se ela pula na roda. Jesus amado, pula? Vai que pula. Aí, esse baú aqui. Ai, Nossa Senhora. Olha, também. Ai, não. Eu vou descer correndo. Não, não vai descer correndo, mãe. Ai, meu Deus. Ai, Jesus amado. Segura, segura. Ai, ai. Ai, para aí. Tu de brincadeira? Meu Deus do céu. Ai, escapa a marcha. Escapa a marcha. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Tu escapou a marcha. Ai, meu Deus, mãe. Ai, ai. Ah, de brincadeira. Não, é sério? Ai, meu Deus. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Ai, cuidado da bala. Cuidado. Ai, Jesus. Ai, ai. Para com isso, Edson. Não, é o freio que está se apoiando. Para com isso. Vai, foi. Foi, mãe. Ai, ai, ai. Foi. Para com isso. O buraco. Minha Nossa Senhora. Ai, ai, Jesus. Ai, deu certo. Graças a Deus pegou bem. Ai, mas ainda tem um monte de descida ainda, homem. Ai, Jesus amado. Ai, meu Deus. Ai, desligou? Para com isso, Edson. Desligou, mãe. Por favor. Ai, não quer pegar? Fisa no freio, Edson. Não quer pegar? Fisa no freio, Edson. Não quer pegar, mãe. Pega sim. Não pega? Pega? Não pega. Fisa no freio. Ai, meu Deus. Ai, o baú. Fisa no freio. Ai, deixa eu ligar aqui. Fisa no freio. Pera, mãe. Fisa. Fisa no freio. Fisa no freio. Pera, mãe. Minha Nossa Senhora falecida. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Sorte que a marcha segurou. Ai, Jesus. Não, mas agora vai. Ai, vai degagar, por favor. Vai todo devagarzinho. Minha Nossa Senhora. A senhora... Não, desceu bem. Desceu bem de boa. Chacoalhou. Ai, Jesus. Mas com o carro lá dentro, hein, né? Ah, tem o carro lá. Perigoso virar, né? O carro é mil e poucos quilos, aquele carro. Meu Deus. Onde é que nós estamos indo? Vamos pegar o trechinho da perna. Eu já estou com medo na estrada de chão, mas na BR. Por favor, vai degagar. Pelo amor de Deus. Oh, Santa Margarida. A velocidade máxima dele é 170 km. Não, eu nem pensei em... Você falou que o volante estava igual o meu Fusca. É, ele está um pouquinho de jovem. Então, para. Quando ele vai para lá, você tem que jogar para cá. Ah, não me assuste, por favor. Ai, Jesus. Ai, Pai amado. Minha Nossa. Na reta dá para fazer, pegar 200. Não. Na reta, mas... Não, 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 não. Mas não está mais na estrada de barro. Mas é... 200 é muito esse caminhão muito... Mãe, Nossa Senhora. Agora vai. Ele bala ali do jeito químico. Vai. Não, não, Beto. Segura, mãe. Bota o cinto. Pode gravar. Bota o cinto. Não vou botar o cinto. Bota o cinto. É perigoso. Não, vai sem cinto. Então, vai. Pode ir. Pode ir sem cinto. O bom é na descida. Vamos dar a volta ali por cima, então, ó. Por cima onde? Ali por cima, porque para mim poder virar ele... Aparece o Matoso? É, dá, né? Para não sair por ali, né? Porque por aqui não vou conseguir virar ele. É. Não tem como ficar virando ele aqui na beira da estrada. Aquela estradinha ali é boa, eu acho. Parece que eu vou passar aqui. Ou lá na subida da Serrari lá também. Na entrada da Serrari também. Acho que aqui vai dar para virar. Acho que vai dar para virar. Vamos ver se não vem vindo para a mão. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Minha Nossa Senhora da parecida. Mas deu para virar aqui. Vou parar por aqui de volta. Meu Jesus. Ai. Agora vamos ver a velocidade máxima. Não, não, não. Vai degamar na descida. Não, mãe. Vai degamar. Para testar a velocidade dele para a senhora ver como ele anda. Não, não quero ver a velocidade dele. Eu sei que é. Eu sei que ele anda muito. Ai, minha Nossa Senhora da parecida. Ai, Jesus. Minha Nossa Senhora. Ai. Vamos quebrar asas, tá? Quebrou o quê? Quebrou asas. Por que que é isso quebrada? Eu jogo para o lado, ele me joga para o outro e ele... Não, não, não. Não, não. Ele faz tipo de dente. Não, não. Ele daí pode virar com nós. Pode parar de fazer isso. Aqui, vou dar uma quebrada de asas. Ah, não. Por favor. Ali é bom de quebrar asas. Não, não é para quebrar asas. Segura. Se segura. Para. Não é para poder... Se segura, Mãe. Não, é para poder... Se segura. Não. Agora. Não vou se assegurar. Pera. Vai. Para. Vai. Para com isso. Para com isso. Para. Ah, mãe não deixa de quebrar asas. Não, o quebrar vai quebrar a nossa cabeça ainda. Ah, nunca viu quebrar asas? Não, nem quero ver. Aí a roda de volta assim e volta. Não, ih. Não, nem a... Tem que tomba e volta para o lugar. Nem a paz de ver, não. Então vamos lá, vou voltar lá na casa agora. Agora você vai voltar na casa, vai me deixar lá. Aonde? Vai me deixar lá na casa. Não vou vir mais com você. Agora tem a subidona. Ai, ai, ai. Jesus, a gente ainda tem mais subidona. Onde é melhor para vir descer? Vai descar mais com esse caminhãozão. Ai, meu Deus. Ai, que tal você dá uma deslizada aí. Para com isso, infeliz. Você que me assusta. Vamos subir aqui, meu Deus. Ai, meu Deus, quebrou. Ai, Edson. Ai, Jesus. Ah, não. Ah, não. Vai de cá, vai. Ah, para com isso. Ai, ai, Jesus. Ai, ai, ai. Minha nossa. Deu buraco. Ai, Edson. Por favor. Ai, mãe, deu tempo. Voltou. Ai, Jesus. Voltou. Ai, vai voltar. Para com isso. Ai, tem o carro lá atrás. Para com isso. Ai, meu Deus, segura. Segura. Segura do lado para ele não deixar coer. Deixa coer. Ai, Edson. Vai, sope logo. Sope logo. Sope logo. Sope logo, sucesso. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, mãe. Para com isso. Não, deu tempo. Ai, nossa. Ainda bem que subiu. Ai. Não. Vai reto. Não sai com mais nada. Não, ele reconegou. Vai, para. Nossa, senhora. Jesus, hein. Vai no barco? Vai. Vai, vai pegar o barco. Ai, Jesus. Olha a curva. Olha a curva. Olha a curva. Minha nossa, senhora. Ai, Jesus. Ai, vai certo. Não, é teu barro. Não é o barro. Mas você é que está fazendo isso. Eu vou escorrer agora. Ai, minha nossa, senhora. Ai, toma esse caminhão com nós, homem. Ai, Jesus. Não, agora vai. Vai de boa. Vai. Vai. Meu Deus, me assustei. Vai, agora foi. Ai, estou mais aliviado. Graças a Deus, nós chegamos, né? Ah, não. Não vai começar de novo, né? Não, eu não vou descer de baixo agora. Não vai começar a correr demais de novo, né? Só um pouquinho agora, ó. Não, não. Pode parar. Deixa eu botar a turbina ali. Chega. Pera, 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 pera. Deixa o caminhão aqui. Pera, pera, pera. Deixa o caminhão aqui. Deixa o caminhão aqui. Não, vamos mais para lá. Não, não vai lá, não. Não vou subir a subida com você. Aí, ali vai entortar para o lado. Não vou subir a serra com você. Pera, pera, manhã. Não, não. Não, deixa aqui. Se deslizar para o lado, nós... Não, eu não vou ir com você até lá. Eu zumbi não escapotar ali. Vou ir com você até lá. Chaconhou. Ai, ai, ai. Ó, ó. Ai, meu Deus. Escapou o freio. Ai, ai. Para ali, para ali, para ali. Para aqui. Eu vou descer agora. Não, pera aí. Vou descer. Pera, eu vou pegar o embalo para fazer a curva. Não, 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 não. Não vou. Pera aí, mas. Não vou lá, não vou. Não vou. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Tá bom, E aí. Tá bom, E aí. Opa. Agora chega. Agora desliga. Aí. Olha aí. Tem que abusar, né? Deu certo? Deu. O que a senhora achou? Eu estou com o coração lá na boca. É gostoso, mas no mesmo tempo dá um medo, né? Dá um medo. Mas é gostoso de andar nele. Cuidado para não cair no barro, né? Se tiver coragem de andar, né? Porque eu tenho medo. Mas eu gostei de andar com tudo, o cagasso que eu tomei. Não, é bom. Eu gostei. É bom. Vou só acabar o vídeo aqui, então. Vou só pegar a câmera e já vou descer, hein? Tá. Pera aí, galera. Do céu. Eu morri da risada agora. Meu Deus do céu. É claro, né? Eu vou deixar ali pra lá o que eu vou falar aqui pra vocês. Pera aí, 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 pera aí. Ai, galera. Eu não estava me aguentando. Claro, né? Que eu estava fazendo tudo normal aqui. Eu estava dirigindo de boa. Só que o caminhão, ele dá uma enxacoalhadinha. Ela fica com medo, né? E por ser um dia de chuvoso hoje, está bem niso ali. E na descida, você, tipo, fica como se fosse lá em cima do caminhão, né? Então acaba dando medo mesmo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Mano, eu adoro trollar minha mãe aí. Fazer trollagem com ela. Meu, a reação dela é muito engraçada, mano. Eu racho o bico de rir por dentro. Só que eu não posso ficar rindo durante a câmera, né? Porque senão, né? Ela já pula, né? Bate. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esquece de deixar o like. Se inscreve no canal aí, que é muito importante aí. Pra gente fazer mais vídeos aí pra vocês. Fechou, galera? Vou encerrar esse vídeo por aqui. É nóis. Valeu, teu próximo vídeo. Foi. Mãe, vem cá, mãe. Vem cá. Vem aqui falar comigo. O que a senhora achou do caminhão? Tem cara de vir aqui. O que é isso? Tem cara de fazer tudo que você me fez. Ah, só não gostou? Bate daqui. Bate daqui. Pera, pera. Pera, mulher. Pera. Ei, pera. Pera. Eu vou lá pro caminhão. Ai, caralho. Eu vou lá pro caminhão. 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 Tchau, tchau.